Rodi, ele pergunta aqui uma pergunta boa. Tio Chico, o que você acha desses preços abusivos de peças nas concessionárias? Rodi, isso é um assunto que eu quero trazer mais aprofundado, eu quero inclusive trazer fazendo uma defesa às montadoras. Pois é, é louco, né? É muito louco isso, mas é uma defesa às montadoras. Porque muito do que a gente sabe, ou a gente não sabe, é por culpa das próprias montadoras. Elas não se preocupam em informar o público das suas dificuldades. E aí por mais que eu faça sempre campanha contra os abusos, práticas de mercado bizarras, preços abusivos, dessa vez eu estou do lado das montadoras. Quando se fala em imposto para peças, eu estou do lado das montadoras. Mas o problema é que os dirigentes, eles não pensam, eles são boomers, todos os dirigentes das montadoras. Tudo um bando de boomer que não entende que hoje nós vivemos num período de informação, que todo mundo tem informação na mão, todo mundo troca informação muito rápido. Informação corre como um rastilho de pólvora. Então quanto mais você informa o público e demonstra as dificuldades para empreender no Brasil, as dificuldades para trazer produtos para o Brasil, produtos industrializados, importados, com o mais difícil fica, mais caro, com o mais difícil fica para importar e para trazer essas peças, fica mais caro para o brasileiro. E aí a culpa é das montadoras que não têm esse trabalho com os criadores de conteúdo, nós, para podermos entender as dificuldades e passar para vocês a real, sem passação de pano. E aí o que eu posso dizer aqui, já de cara e para o público, é que o valor de imposto de peças de reposição, que é diferente do CKD, quando você traz a moto no Completely Knocked Down, que é desmontada, e aí essa moto vem num kit CKD, tá? Eu vou dar um exemplo. A Royal Enfield agora está fazendo a linha de montagem lá em Manaus, correto? É o CKD. Então as motos, elas vêm da Índia desmontadas. Um kit desmontado. Diferente que elas vinham antes, montadas. Elas vinham montadinhas. Tanto que eu já fiz um vídeo, tem um vídeo aqui no canal, mostrando como é, como é que é ativada uma moto da Royal. Elas vêm num berço metálico, tá? E elas vêm montadinhas. O cara simplesmente, ele tira do berço, coloca retrovisor, coloca algumas coisas que vêm desmontadas, simplesmente para não quebrar. E a moto, ela vem travada no berço com cintas, e isso gerava até problema para a Royal de empenar os pneus. Empenar mesmo. A minha Interceptor veio com o pneu empenado. Ele fica quadrado, porque ela fica meses travada lá na cinta e no navio, tá? Por isso que elas vêm lambuzadas de óleo, aí todo o processo de ativação das Royal, para poder tirar aquele monte de pasta, né, de graxa, na realidade, não é óleo não. Algumas peças vêm até com óleo, mas graxa, né, para poder proteger, porque elas ficam no navio meses. Então, elas vinham montadas. E agora, a Royal, ela vem no sistema CKD, que é desmontada, é montada na linha de montagem lá em Manaus. Todas elas fazem isso, tipo, Suzuki, Hauju, Kinko, Zontz, agora. Agora, a Bajaj, lá em Manaus, através da DAFRA. A Royal, em Manaus, através da DAFRA. Então, elas vêm nesse sistema CKD. Quando as motos vêm desmontadas num kit, é um kit, a moto simplesmente vem desmontada e ela tem uma linha de montagem para gerar emprego aqui no Brasil. Fomentar a indústria. Por isso que tem o sistema CKD. As motinhas vão todas nesse kit prontinho e é simplesmente montada na linha de montagem aqui no Brasil. Esse é o incentivo que a contrapartida, as montadoras trazendo essas motos desmontadas e criando essa linha de montagem, as montadoras têm incentivos fiscais ou isenção fiscal para gerar emprego e tudo mais. Por isso que elas são montadas lá na Zona Franca de Manaus. Isso gera emprego, enfim, fomenta a indústria. Essa é a contrapartida daqui do governo através da SUFRAMA, que é uma autarquia que coordena tudo isso aí lá na Zona Franca de Manaus. Eu estou falando de forma muito superficial, tá, gente? Só que com peças, isso não funciona. Com peças de reposição, o imposto é lascando. Por isso que vocês têm percebido, não somente nos últimos anos, mas desde sempre. Mas nos últimos anos ficou tão escrachado, principalmente depois do C19, depois de 2020, o preço das peças aumentou de forma absurda, porque a carga tributária também foi lá para cima. Então, a carga tributária em cima das peças de reposição é absurda e não tem isenção como regime CKD. Então, as montadoras, por isso que eu digo que eu sou totalmente a favor das montadoras e apoio que a gente brigue para acabar com isso, esse imposto absurdo, porque só prejudica a gente, tá, consumidor. As montadoras, elas não têm... E para a pessoa que vai achar que eu sou passador de pano para a montadora, amiguinho, amiguinha, fecha o vídeo, vai assistir Teletubbies, vai assistir qualquer outra coisa, porque você não alcança, tá? Mas para você que está aí aberto e entendendo tudo que está sendo dito aqui de forma clara, é uma situação que a montadora, ela não tem como absorver isso. Não tem. Montadora, empresa, visa lucro. Não é instituição filantrópica. Então, ela vai receber a peça, vai pagar o imposto, ela vai transferir esse imposto para quem compra. E é isso. Se você vive num mundo da bolha, do mundo de Bob, e acha que o mercado não é assim, então você está fazendo o que aqui? Entendeu? Vai plantar batata, vai viver de luz. Porque o mercado funciona assim. E aí o que acontece? Como o nosso mercado, ele é fechado, nós temos aquelas mesmas montadoras aqui, não temos concorrência, e o próprio governo, ele atocha de imposto nas peças de reposição sem nenhum incentivo fiscal, então quando a gente vê uma Kawasaki, e todo o sistema... Vocês querem entender como isso influencia em todo um ecossistema de seguro, de serviço? Presta atenção. Kawasaki hoje, que tem os preços mais absurdos. Kawasaki hoje, BMW, Kawasaki, tipo, se a moto tombar, eu já trouxe vídeo aqui mostrando, G310GS, tombou, PT. Recentemente trouxe uma VES, tudo vídeo aqui do canal, tá? É só procurar. Recentemente trouxe uma VES 650, caiu parada, em pé, não tinha nem ninguém em cima da moto, a moto parada, buf, caiu, PT. Por quê? Porque as peças são muito caras. Não é a questão da ganância das montadoras. E sim, é uma transferência de imposto. A montadora, ela vai pagar um imposto absurdo pela peça, então ela, além de transferir esse imposto, ela vai ter a lucratividade dela. Então fica inviável. Então as motos brasileiras, elas acabam beneficiando um outro nicho de mercado, que são as seguradoras. Então hoje é, galera, é impossível, é impossível, eu estou dizendo tranquilamente, é impossível você ter uma moto de alta cilindrada sem seguro no Brasil. Não só pela questão de furto e roubo, mas pela questão de dano, a moto cair, simplesmente cair e quebrar. Ou você vai ter um valor de manutenção dessa moto. Se você quiser a moto, 100%. Absurdo. Ou você vai levar para um cara para fazer a manutenção lá, consertar com fibra de vidro, o que quer que seja, e dar um jeito. Mas a moto não vai estar 100%, tá? Porque 100% é uma peça nova. Em outros países, quando o imposto é mais condizente com a renda do trabalhador e do cidadão, a pessoa não se preocupa. Ela vai lá, quebrou, ele vai lá e troca. E geralmente o seguro desses países, o seguro não está vinculado a seguro de danos, desse tipo de problema. Quebrou, caiu, quebrou uma pecinha. Porque lá fora, o imposto está condizente com a renda do cidadão. Aqui é diferente. O imposto aqui, ele está muito acima disso. São muitas camadas acima da renda do trabalhador, do cidadão, da cidadã. Então é por isso, galera. E aí, se uma moto cair de média alta cilindrada, caiu, é PT. E é por isso que a gente tem que entender que isso afeta toda uma cadeia. Aí vocês veem que o seguro fica mais caro. Não é só pela questão do furto e roubo, mas também pela questão dos impostos nas peças de reposição. As montadoras, elas não conseguem absorver esses impostos. E eu preciso que vocês entendam. Vocês são um público extremamente qualificado e entendem o que eu estou falando. Para quem tem dúvida, simples, faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa que vocês vão entender isso. Basta procurar. É tudo público. É só procurar. Que tudo que eu estou falando aqui é a realidade. Não tem nem como dizer assim, as montadoras são gananciosas, querem ganhar dinheiro em cima, e tudo é ganância. Não é. É simplesmente eles transferindo o imposto e montadora não vai tomar prejuízo. Nenhuma empresa quer tomar prejuízo. E vai ter a margem de lucro. Então, quando você junta o imposto, absurdo. Não é nem alto. É absurdo. Com a margem, fica inviável. Você tem uma moto sem seguro. Quer ver um outro tipo de moto que eu chamo de moto, mas é scooter? A scooter. É impossível você ter uma scooter sem seguro. Para esse tipo de dano. Por quê? Se você tombar com a scooter, cair com a scooter, que é só plástico. Gente, scooter é só plástico. O frame, o chassi, ele está embaixo. Se você tira os plásticos da scooter, parece... Vocês já viram um cachorro? Quando você tosa o cachorro e deixa sem pelo? Parece um ratinho. É isso. O scooter é isso. Ele só é bombada porque tem um monte de plástico. E aí, quando você tira o plástico, ela fica toda fininha. Por quê? Porque scooter é só plástico. E o que é mais caro disso? Os plásticos. Então, se você quebra ou danifica algum plástico de um scooter, amiguinho ou amiguinha, abraço. É 10 mil. 10 mil para cima. Para você consertar um scooter dessa. Então, o que é melhor? Seguro. E aí, aumenta o preço do seguro. Aumenta o preço do serviço em mão de obra e as peças. Então, tudo isso é impactado por causa do governo. E eu não estou falando desse ou do outro. É do governo. O governo sempre foi assim. Só que as coisas pioraram depois dessa crise que a gente teve. Então, o que a gente precisa observar e cobrar para que acabe com isso? Cobrar do legislador. Cobrar uma reforma fiscal. E muita coisa está errada. Eu vou só citar um dos absurdos que é bem específico do nosso país. Além de termos esse absurdo desse valor abusivo de imposto nas peças de reposição, que, repito, não estão inclusas na isenção fiscal de um CKD. Ou seja, todas as montadoras fazem o combinado, vão para a Zona Franca, tem um custo operacional absurdo na Zona Franca, custo logístico absurdo, desnecessário, porque elas poderiam muito bem estar na Zona Sudeste ou em outras regiões, tendo um custo logístico muito menor. Mas estão lá, na Zona Franca, para atender as exigências do governo, para ter isenção fiscal. Mas elas não conseguem ter isenção fiscal para as peças de reposição. É malquice, galera. É loucura. Esse país é um país de leis insanas. E é só para tochar no cidadão e na cidadã. E aí eu vou dar mais um exemplo só para fechar. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Capacete, luva, jaqueta, bota. Coisas que fazem a gente se proteger. E um deles é essencial para você rodar de moto, que é o capacete. Item essencial para simplesmente rodar com a moto. Sabe como é que ele é taxado? Produto supérfluo. Está público. É só pesquisar aí. Pesquisa aí. Pesquisa aí. Está com dúvida? Está achando que eu estou passando pano? Que eu estou inventando? Pesquisa aí. Qualquer EPI de moto, capacete, luva, jaqueta, bota, qualquer tipo de proteção dessa que vai salvar a tua vida e que vai diminuir aí os custos do governo, inclusive, o imposto é de produto supérfluo. Coisa do Brasil. Isso aqui é o país da jabuticaba mesmo. A loucura, ela está aqui. Vocês entendem por que a peça é tão cara? O problema, ele é muito mais embaixo. Então, qual é a nossa obrigação? É cobrar. Cobrar. Tem que ter bancada de motociclista. Tem que cobrar do seu legislador. Cadê? Vamos baixar o imposto disso aqui específico. Peça de reposição. Tem que botar o capacete, a luva, proteção com isenção fiscal, porque é essencial para todo brasileiro que anda de moto. Não temos isso. A gente tem jipeiro lá. Tem a galera do jipe, tem a galera do carro rebaixado, tem a galera do não sei o quê. Tem um monte de gente lá dentro do parlamento que defendem outros setores. Não tem nenhum de motocicleta. Nenhum. Então, cobre do seu legislador. Vai lá, vai para cima de quem você votou e cobra. Esse país é o país da loucura, galera. Não tem nenhum de motocicleta. 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 Legenda Adriana Zanotto